Ele colocava numeração nos slides? Ele colocava número no slide? Porque é uma coisa que eu vejo hoje as pessoas colocando. Pra que colocar número no slide? É como se você visse um filme e toda cena fosse numerada. Não tem porquê, galera. A apresentação é como se fosse uma história e cada slide é uma cena da sua história. A cena não precisa estar numerada. Steve Jobs colocava título em todos os slides? Será que a gente precisa colocar título em todos os slides? Por quê? Quem disse que a gente precisa? Ah, o PowerPoint. O PowerPoint, você abre o PowerPoint e ele tá ali. Insira o seu título. Insira seu texto. Pensem que título, o título ele tá no lugar mais privilegiado do seu slide. Ele tá ali no ponto de maior destaque. Coloque, se você vai colocar um título, coloque um título que diga alguma coisa. Não coloca só introdução. Pra quê? Terceiro ponto. Ele fica lendo os slides? E o Steve Jobs lia os slides? Não, porque não tinha o que ler. São sempre pouquíssimas palavras. E quando tem mais palavra, é algo que faz sentido pra aquele momento. Ele usava tabelas complexas nos slides. É muito comum a gente ter que apresentar número e mostrar dados comparativos. Isso aí é um gráfico onde ele fala da finura do MacBook Air, que é o notebook mais fino do mundo, em comparação com o notebook da Sony. Isso foi na conferência da Apple de 2008. Nós, meros mortais, colocaríamos ali uma tabela comparativa. Ah, o modelo da Sony tem tanto de altura, largura e profundidade. O da Apple tem tanto de altura, largura e profundidade. A gente faria uma tabelinha. Olha como o Steve Jobs apresentou aí a altura dos computadores. E é aí que a gente tem que se inspirar. É isso que a gente precisa olhar e falar, Caraca, é disso que eu preciso. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Será que o Steve Jobs era mal educado? Porque ele não terminava a apresentação com o slide de obrigado. Meu Deus, Steve Jobs mal educado. Mal educado. E a verdade é que a gente não precisa ter um obrigado no slide. Ele terminava, sim, o logo da Apple. E ele falava o obrigado. Ah, Laís, mas aí eu não vou ser mal educado? Ele era... Não, você vai falar o obrigado. E você não precisa colocar um obrigado no slide para lembrar de agradecer no final de uma apresentação. Pense, galera, que o slide é como se fosse um outdoor. Outdoor é a parada cara. A gente sabe disso porque a gente já teve um outdoor do Minimiza. Na verdade, dois outdoors do Minimiza, ano passado, no Rio de Janeiro. Em plena Barra da Tijuca, onde os globais moram. A gente colocou dois outdoors na Barra da Tijuca, lá no Rio. E, cara, é a parada cara. E aí, você tem que considerar que o seu slide é um outdoor. O que está no slide é o que realmente tem mais força. É o que precisa comunicar. É o mais importante da parada. O que vai fazer? Tchau.